Foi sepultada nesta quarta-feira, dia 13, a jovem cajazeirense Olimeire Cristina, que faleceu na última terça-feira, dia 12, em Campina Grande. O corpo da jovem foi velado na mortuária São Sebastião. A missa de corpo presente foi na Catedral Nossa Senhora da Piedade e o sepultamento ocorreu no cemitério Coração de Maria, no centro da cidade. Olimeire foi vítima de um grave acidente no último dia 2 de outubro deste ano, na BR-230, cidade de Cajazeiras. Quero agradecer ao povão de Cajazeiras, que foi muito bom para a minha filha. Minha filha foi uma menina abençoada, porque Cajazeiras toda se comoveu. O povo vinha, ajudava, trazia fralda, trazia óleo, vestimento de girassol, trazia hidratante, sabonete líquido, perguntava como era que ela estava, telefonava todo dia. Olga foi para a rádio fazer a campanha do sangue, começou na Padincis. Lá apareceu dois doadores, o filho de seu assis da oficina, daí da Vendanço Neiva, e outro rapaz. A partir do dia 20, começou a campanha, começou de lá, da estátua do meu padrinho. E Olga, no outro dia, foi para a Difusora, para a Rádio da Cajazeira, para o programa de Wilson Furtado, que lá, o Wilson Furtado fez uma campanha grande e apareceu. Só numa casa, tinha 15, 15 irmãos, 7 vieram de coração, que tudo era o ar negativo. Doar o sangue. Aí começou a doação, o senhor Adelso do Tiro de Guerra, veio aqui pessoalmente, para perguntar se eu queria ajuda do sangue, ele me ajudou também. Senhor Adelso, eu agradeço demais, que o senhor deu uma ajuda grande. O Wilson Furtado, que foi maravilhoso, que morou vizinha minha aqui, 10 anos. Ana, lá da Santa Maria, menina, que mandou, Grinalda, mandou todas as condolências, todo apoio àquele povo da Santa Maria, era direto. A menina da faculdade, lá de cima, Gisele, do trabalho dela, não é o nome do outro menino, do Bani? Tadeu, mandou fazer uma foto de Olimédo, com quase 2 metros, e mandou fazer outra, bem grandão, de uma ponta a outra. Tadeu, você foi especial, Tadeu. Você é um menino de ouro, fez essa homenagem à minha filha. Eu fiquei muito emocionada hoje, com a missa que Padre Agripino fez na Catredal, que lotou a igreja de gente. E todas as amigas minhas e amigas de Oliméria acompanhou. Meu povo, na hora da precisão que eu estava precisando, meu povo, vocês sabem que toda a vida eu vivei do meu trabalho, com a minha cama elástica trabalhando, fiquei 40 dias, completou hoje 41 dias que eu não trabalho. E vocês vieram ajudar, era gente de ajuda de um lado, era de outro. Eu estou muito agradecida, porque eu nunca pensei de um povão tão bom, meu Deus, de faculdade, de amizade de Oliméria, do Campo 5, da Santa Maria. Teve uma amiga de Oliméria, que na hora do acidente, uma menina especial, foi quem chamou o SAMU, foi com ela dentro do SAMU, deu toda a assistência lá no regional, segurando minha filha, num momento de dor, de difícil, que essa abençoada teve todo o tempo até eu chegar lá. E ainda mandou me avisar aqui em casa, um rapaz, ele me avisar, eu saí nas carreiras. Como é o nome dela? Foi Priscila, a moça que ajudou minha filha, foi Priscila, que trabalha na Ronda. Na Roma, foi Priscila, que trabalha na Roma, calçada, essa abençoada, que passou todo o tempo com minha filha. E hoje, no enterro, em vários momentos difíceis, ela vinha direto aqui em casa, sabendo notícias, essa moça chorava, essa moça rezava, era clamando direto a Deus por Oliméria. Jaqueline, outro ponto que a gente viu, mesmo diante da dor, do sofrimento por parte da família com a perda de Oliméria, e vocês conseguiram salvar três vidas, não é? Foi. Do ano e os órgãos? Foi. Chegou quando uma senhora chega no hospital, Oliméria faleceu, cinco e meia da manhã. Chega de seis horas uma senhora de joelho, me pedindo por tudo no mundo, por doar a escória do oi, que tem uma menina dela que estava com cinco anos, cinco anos sem enxergar, e essa moça tinha dezesseis anos. Ela disse, sou minha filha, por tudo quanto for sagrado, faça essa doação que minha filha está precisando para voltar a enxergar, e só você é quem vai acudir, porque essa da sua filha dá certinho para a minha. E chegou outra, pediu uma doação dos órgãos, e tinha outra também que estava precisando do Rins, aí falou comigo, choraram as três, me pediram. Aí eu telefonei para meu marido, para combinar com ele, aí Olga e meu marido disse, não, Jaqueline, doi, para ficar um pedaço da vida dela nessas outras que está precisando. Como eu encontrei caridade a quem me fizesse, que eu passei momentos difíceis na minha vida, amargoso, sofrido, que eu passei 41 dias sem trabalhar, meu marido também, agora é que a gente vai levantar a cabeça para cima, para começar a mexer a vida de novo, para trabalhar. Então eu fiz essa caridade de corpo e alma. Não pensei nem duas vezes, estou com uns documentos aqui, foi tudo documentado, tudo assinado, que eu fiz de livre e espontânea vontade, e dei, doei de coração. Minha filha era uma moça muito boa, vivia do trabalho dela, do estudo, me ajudava demais, tinha esse trabalho dela lá na faculdade, não tinha pena de me dar as coisas, eu precisando, tome mãe, mãe, eu adoro a senhora, eu não quero ver a senhora triste, nem sofrendo, eu quero ver a senhora sorrindo, alegre, ela era da alegria. Qual a mensagem agora, qual a lembrança se leva de sua filha? Eu peço a todas as mães de cajazeira, que tenha paciência com suas filhas, principalmente quando é uma filha que eu perdi, que eu nunca pensei, eu pensava assim, que eu ia trazer ela numa cadeira de roda, ou em cima de uma cama, mas, dentro de um caixão não, eu não esperava isso não, porque ela vinha recuperando cada vez mais, cada dia mais, vinha rindo, todo mundo viu as fotos que foi feita, ela era andando legal, era balançando a cabeça, em nenhum momento, ela tinha a reação de morrer, ela tinha vida para viver. inclusive hoje também, no dia do velório de sua filha, do separamento de sua filha, é aniversário de um dos seus filhos. É, João Bosco, meu filho, João Bosco, o ele de Almeida, é um menino bom também, que trabalha na choperia, que está completando aniversário hoje, hoje ele disse que foi um dia muito triste na vida dele, porque o Almeida morreu dia 12, e se enterrou hoje dia 13, o Almeida era devota de Nossa Senhora de Fátima, não perdi uma missa de 12 horas, na Nossa Senhora de Fátima, 12 horas do dia, e nem a procissão. E João Bosco, ela adorava ele, os irmãos ela adorava, ela era a menina alegre, feliz demais dentro de casa, a Olga ela dizia que era Tereza, brincando com a Olga, e João Bosco está completando o ano hoje, ele disse que foi, Ave Maria, um aniversário de desgosto que ele passou hoje, com o enterro de Olímeida. A gente deixa o espaço da TV Diário do Sertão, e da Rádio Arapã FM, principalmente nesse momento difícil, e agradecer a você por receber nossa equipe. Ah, meu filho, toda vez que vocês precisarem de mim, como eu precisei de vocês, e você, me recebeu muito bem, me deu muito apoio, você viu que foi hora difícil, que eu estava falando a verdade, que todo mundo me conhece, que toda vida eu vivi do meu trabalho, ensinei a meus filhos a trabalhar, para estar lutando a vida, e vencer. Mas eu não esperava de cair num momento difícil que eu caí na minha vida, que foi a batalha da minha filha. Olhe meu povo de Cajazeira, estou muito agradecida a todos aqueles que ajudaram minha filha, que foi acompanhando o enterro dela, acompanhando do começo até o fim, veloro, missa, foi gente demais. Eu estou muito satisfeita com isso, porque o povão todo em que gostava dela, acompanhou. Até o diretor do Campo 5, ficou emocionada com o enterro daquele. Flavinho, o chefe dela, obrigado Flavinho, por você e sua mãe. Com o Padre Deus Dete Leitão, mais Jacinta, que me deu todo apoio lá, todo o tempo dentro da igreja comigo. Minhas amizades todinhas. Tadeu fez uma mensagem muito linda lá na igreja, que eu fiquei emocionada, chorando. Foi bacana demais, eu não sei não. Tem muita que agradecer o povão. Nunca vi que a Oliméria tivesse uma amizade grande, e eu também. Obrigado, meu povo de Cajazeira. Que uma pessoa popular como eu e o povão todinha acompanhou a Oliméria, é uma benção divina de Deus, que Nossa Senhora mandou hoje, dia dela. E ela se enterrou em trás de Nossa Senhora. O João Bosco, hoje no dia de seu aniversário, infelizmente, o sepultamento de sua irmã. Foi. Infelizmente, assim, no dia 13, jamais, assim, comemorar. Pensando que já estava com os planos de viagem, essas coisas, mas jamais, dia 13 agora, jamais vou comemorar. Depois daquela homenagem que fizeram aí em casa, para mim foi o melhor aniversário de todos os tempos. Pessoal batendo palmas, cantando tudo junto. Para mim ali não tem festa melhor que aquela. Mais de mil pessoas acompanhando o enterro. Para mim aquilo ali foi mais que uma festa, né? Não como para mim, para toda a família. Solange, vem a homenagem também da cantora Solange. Isso aí, não esperava isso tudo, né? Para uma pessoa só, o Brasil todo está vendo isso, né? Depois que ela postou essa homenagem. E para mim, depois daquela homenagem que fizeram aí, para mim, acho que foi o melhor aniversário de todos. Não vou ter outro. Eles possuem, mas não está mais com você. É. Mas eu acho que, para mim, uma hora dessa, ela deve estar cantando parabéns para mim lá em cima, né? E vai continuar cantando todo dia 13 do 11. E vai continuar com o melhor aniversário de todos.